As comemorações da Semana Farroupilha marcam os 40 anos do acampamento Farroupilha aqui no Parque Harmonia, agora também conhecido como Parque da Orla, na capital gaúcha. Fabrício Medeiros, conta pra gente aí então sobre esse evento tão tradicional aqui já no mês Farroupilha que já dá pra dizer que está sendo um sucesso. Esse sucesso pela quantidade de pessoas, por todos os atrativos que a gente está tendo aqui neste evento. São mais de 70 atrações culturais, são um número de 800 toneladas de churrasco. Então, 40 anos do acampamento Farroupilha, agora também no Parque Harmonia e no Parque da Orla está sendo esse sucesso maravilhoso. Mais pessoas vindo, falando muito bem do parque, de como está sendo concebido todo este evento. E também, chama a atenção, o grande número de público, a expectativa é de quanto? 1 milhão e 400 mil pessoas. Então, é mais um recorde que vai ser batido. Então, a gente está muito feliz com isso, porque dois anos de pandemia, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer vir para o Parque Harmonia e curtir essa cultura maravilhosa que é a cultura gaúcha. E já de antemão, nós estamos também, vamos transformar o acampamento Farroupilha e um produto turístico. Então, a gente vai realmente colocar a cultura gaúcha para todo o Brasil, principalmente nesse âmbito turístico. E é um público que vem, não só aqui da capital gaúcha, é um público que vem de todo o Estado, para ter mais esse contato com a cultura gaúcha e pessoas também de todo o Brasil, enfim, de várias regiões, que vêm para ter esse contato e conhecer um pouco mais essa tradição aqui do Estado. Essa cultura que está aqui, o do churrasco, o do chimarrão, o do gaúcho, da pilxa, é maravilhoso, assim, e chama a atenção de todo mundo. A gente quer transformar o acampamento Farroupilha em um produto turístico, que todos possam consumir este produto, mas na sua essência, com uma experiência bacana do fogo de chão, da própria vestimenta, de todo o contexto que se insere aqui no acampamento Farroupilha. Farroupilha